e essa é uma das queimadas desculpa essa é uma das queimadas de portugal aqui está bem próxima olha tá de dar dó sabe porque não é um foco são vários focos olha só encobrindo o sol e tá 40 graus abaixou um pouquinho porque tava um pouco mais tava 43 graus olha assim ó isso é o que nós estamos vendo vendo aqui em portugal tá vendo E aí E aí E aí é incrível da tristeza né é muita tristeza a coisa tá difícil gente olha coisa tá difícil não tô não quero enganar não a solução para tudo povo criativo Pois é agora que estou comendo uma picanha maravilhosa com espetinho de frango tá vendo Aproveitei para tomar um choppinho sou filha de deus também né 21 horas 59 minutos em portugal temperatura 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 30 graus centígrados gente é de matar 30 graus à noite e não abaixa não abaixa de 30 graus gente tô aqui para mostrar para vocês uma coisa hoje mais cedo eu mostrei a fumaça né onde a fumaça tá fogo claro e agora eu vou mostrar o fogo olha só é com coração partido de verdade sabe me dá muita tristeza que portugal a temperatura não sei o que tá acontecendo subiu superou os 40 graus estamos assim desesperados e desesperados de calor Brasil gente acostumado mas aí passa 40 graus daquele temporal refresca aqui não é assim e tem fogo agora fogo fogo mato que mando vou virar a câmera e mostro tudo para vocês não sabemos se é um fogo criminal como se fala aqui provocado ou se é puro calor mesmo eu acredito mais na segunda opção está oscilando a imagem por calor por calor é pouca umidade e não tem jeito alguns quilômetros que andamos é um foco de fogo gente é de cortar o coração é de cortar o coração parei o carro aqui peguei um ângulo legal é por aí é isso aí tristeza